Saravá as Pombogiras Saravá a Dona Maria Padilha Por que me procura se não escuto o que eu te falo Te digo pra ir pra esquerda é pra direita que te acho Sua vida é sofrer sempre procurando amor O que ainda não entendeu é que isto nunca lhe faltou Você pede caminho, sempre lhe doi Depois ainda diz que ninguém lhe ajuda Você vem todo humilde, de cabeça baixa Consegue o que quer e ninguém mais te acha Eu sou Pombogira, não sou salvação Eu sou Gladião, não sou santa não Se quiser vencer, eu vou lhe ajudar Mas se fizer errado, Maria Padilha vai lhe derrubar Por que me procura se não escuto o que eu te falo Te digo pra ir pra esquerda é pra direita que te acho Sua vida é sofrer sempre procurando amor O que ainda não entendeu é que isso nunca lhe faltou Você pede caminho, sempre lhe doi Você pede caminho, sempre lhe doi Depois ainda diz que ninguém lhe ajuda Eu sou Pombogira, não sou salvação Eu sou Gladião, não sou santa não Se quiser vencer, eu vou lhe ajudar Mas se fizer errado, Maria Padilha vai lhe derrubar Sa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Obrigado.